O Mix & Match representa design, sofisticação e inovação em acabamento de piso. O produto Mix & Match aliou o tapete e o vinil com a facilidade de limpeza e manutenção. A Capaz me convidou para fazer uma paginação de piso de um dos ambientes do aeroporto. Eu procurei fazer um desenho dinâmico, um xadrez, onde as listras fluíssem, a circulação, em vários tons. Então, o produto, para mim, se tornou maravilhoso, porque com a modernidade dele, que ele é inspirado nas florestas brasileiras, as cores, as texturas me chamam muita atenção, o brilho. Eu considerei imediatamente ele em todos os meus projetos da hotelaria. Eu acho que a gente chegou lá num produto que eu gostaria muito de ter e agora eu tenho ele.